No vídeo de hoje iremos aprender a fazer uma bomba de hidrogênio junto aos nossos amigos da vila. Chaves, isso é madruga. Bomba de quê? Não seja bom, Chaves. Nós vamos fazer uma bomba de hidrogênio para atacar a Venezuela. E depois libertar as galinhas angolanas. Então se é assim, sim. E, espere que é aquilo. As galinhas angolanas famílias. E agora quem poderá nos defender? Eu! O Chavre em Colorado. Isso, João! Não vai ficar assim, trouxe o Arnato. Eu sou o Chavre em Colorado. Você, você já está fazendo o Chavre em Colorado. Não conseguiu, Nicarão. A cometa paralisadora pode parar tudo, todos, por apenas um único toque. O Chavre em Colorado, não é de um tomateu. 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 O Chavre em Colorado. O Chavre em Colorado. Não é de um tomateu. O Chavre em Colorado. Não contava com o guias do céu.